E esse hit já embalava o Brasil Meu amigo Beto Marrosa O rei da lambada São 40 anos de sucesso Tá no TBT do Gavião também Uhul Shhh Tá pedrada, meu irmão Aô Gosto De fazer amor com você Eu gosto De me entregar pra você Eu gosto Só não gosto De ver você assim Longe de mim Gosto É um sentimento Um sonho maluco Mas que também É a parte De tudo Que me faz sentir A força do amor Amor, amor É assim Foi sempre assim E assim será Você Dentro de mim Meu gavião Segura o balanço dela Aperta o barbó Segura o rei da lambada Com o gavião Gosto 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 De fazer amor com você Eu gosto De me entregar pra você De me entregar pra você Eu gosto Só não gosto De ver você De ver você assim Longe de mim Gosto Gosto É um sentimento É assim Foi sempre assim E assim será Você Dentro de mim Valeu Valeu meu amigo Gleison Gavião No TVT No gavião Joga o balanço Na galera Prazer enorme Satisfação Cantar com esse cara O cara que é ídolo De gerações Por gerações Beto Barbosa Meu irmão Vai meu gavião Segura a pisada Meu gavião Eita que forrózão Simão Gavião Music É o TBT do gavião Pra quem gosta de forró Se corta em mim Para meu patrão Joelho Almodus Segura meu velhinho Minha vida é um baralho Que o destino embaralhou Na mesa do sofrimento Veio a saudade ao sol A tristeza deu as cartas A sorte de mão jogou Faltou um ar no meu jogo E a mágoa me derrotou Ai meu gavião Ai peça aí o ar Me deram a carta de novo O sofrimento chulou A carta dois foi dois anos Que uma mulher me enganou A carta três foi três lágrimas Que dos meus olhos rolou A carta quatro não veio Meu bife outra vez furou Segura o forró moçãs Que a mulher que eu amo Há quatro dias casou A dama meu grande amor O valete me levou Eu sou o rei do baralho Que sem coroa ficou É a cara do meu amigo Fabiano Simplifico no Rosião Abrindo o salão É a cara da Pimentinha e do Pepe dos Braz Abrindo o salão e rola De 15, Elton e Fagno Sabo e Polo e Mimax Charo Bizerra Adriano Ivano Dario Alves É o TVT do Gavião Amor, você foi embora, nem me avisou E diz o que te fiz para se mandar Será que tá só brincando com meus sentimentos? Será que já esqueceu de quem tanto te amou? Eu nunca te magoei para me deixar Eu sempre te dei amor até demais Mas quando você voltar, vou tá te esperar Pra gente recomeçar todo o nosso amor Faz tempo que a gente se ama, que a gente se curte, que a gente se beija Que a gente se toma, que a gente se toma, que a gente se adora Quando é hora de amar Faz tempo que a gente se ama, que a gente se curte, que a gente se beija A gente se toca, a gente se gosta, a gente se adora Quando é hora de amar Vai meu Gavião Chequinhos, meu patrão, é o que faz Simbora, simbora Ora meu pastor, os ossos em montanha Oh meu Gavião Essa também é dele Em homenagem aos 40 anos de sucesso do rei da lambada Meu ídolo, Beto Barbosa Vem com o Gavião Vem com o Gavião Ai, ai meu Deus O que fazer para aceitar tantos problemas Será? E eu só vou saber o que é chorar Eu não consigo ser feliz Caminhando lado a lado com a solidão Dói demais Estas batidas do meu coração Ai, ai meu Deus O que fazer para aceitar tantos problemas Será? E eu só vou saber o que é chorar Não consigo ser feliz Caminhando lado a lado com a solidão Dói demais Essas batidas do meu coração Vamos lá Meu querido e meu amigo Sai do teu esconderijo Faz fazer minhas razões Meu Deus Porque eu sou um homem apaixonado E totalmente desprezado E sem saber o que fazer Teré com o meu, né com o meu Ai, ai meu Deus Ai, meu Deus São 40 anos de Beto Barbosa No TBT do Gavião Obrigado meu amigo Beto Barbosa O ídolo de gerações Vai meu Gavião Vai meu Gavião Ai meu Gavião O TBT do Gavião Com meu amigo Pinha Cardosa Vem macho, vem não sabe Cuida meu Gavião Eu vivo debaixo da saia dela Só quero fazer amor com ela Seu jeito de amar me alucina É assim que me entrega pra menina Eu vivo debaixo da saia dela Só quero fazer amor com ela Seu jeito de amar me alucina É assim que me entrega essa menina Seu gosto é da fruta mais madura Quando lhe veja é uma gostosura Seu perfume é da rosa mais cheirosa Que a natureza produziu demais Eu vivo debaixo da saia dela Só quero fazer amor com ela Seu jeito de amar me alucina É assim que me entrega pra menina Eu vivo debaixo da saia dela Só quero fazer amor com ela Seu jeito de amar me alucina É assim que me entrega essa menina A intimidade faz tudo o que ela quer É muito louco o amor dessa mulher Na cama não existe desafio Ela não deixa apagar o meu pavio Ela não deixa apagar o meu pavio Ela não deixa eu morrer de frio É quente o amor dessa mulher Quando ela tira a saia faz tudo o que ela quer Ela não deixa apagar o meu pavio Ela não deixa apagar o meu pavio É quente o amor dessa mulher Quando ela tira a saia faz tudo o que ela quer Ah, meu gavião TVC do gavião Chama minha cardosa Ah, velho e macho Muito forró Ah, meu gavião Fabiano simplifique Simplifique sua vida, dona Rosiana Tudo que eu faço é pensando nela Mas só que ela não quer nem saber Trabalho duro a semana inteira E ela gasta com besteira Tudo que vou receber Se chega tarde ela quebra o pau Minhas razões ela não quer saber Tenta explicar mas ela não escuta Diz que sou filho da puta E não quer se convencer E é por isso que eu pego desse jeito Pra não ver os seus defeitos Sou doido nessa mulher Ela me bate pra bater a sua fama Mas depois que ela me ama Do jeito que ela quer Embate, meu amor, pode bater Embate nesse homem apaixonado E eu gosto Embate, meu amor, pode bater Quanto mais você me bate Mas eu gosto de você Bate gostosa Uhul Bate nesse côno apaixonado Bate, meu amor, pode bater Quanto mais você me bate Mas eu gosto de você É o TVT do Gavião Uhul Bora, meu patrão, Juvenal, moço Essa aí é a cara dele É a cara dele Oh, ferroz Que forró, bicho Forró, gringo Bora Uhul Segura, gringo Capricho Sabão e pó Lumi, Max Jairo, Miserra e Adriano Bambam atualizações Oh, cismondeiro Não sei você Mas naquele tempo A gente esfriava o sol No sítio Siqueira Curtindo isso aí, ó Ai, meu gavião Uhul Para Fabiano, simplifica Simplifica tua vida Peste Olha, dona Vaziane Bota moral Viva, Gabriela Cadê tu, hein? E ela chega de mansinho Me chamando de beijinho Igual pra quem não quer querer Eu que estava tão sozinho Tô carente de carinho Acabei me envolvendo Eu que estive sempre alerta Esqueci a porta aberta Sem licença, ela entrou Precisou de perícia Usou somente a malícia E o meu coração ganhou Vamos nós Não precisou de perícia Usou somente a malícia E o meu coração ganhou E ela veio me fazer a fantasia De viver e de querer De gostar Mas assim como surgiu Não deixou o rastro sumir Não foi, não é, nunca será Mas assim como surgiu Não deixou o rastro sumir Não foi, não é, nunca será E agora o que fazer Me lembrando de esquecer Tô roendo uma saudade Foi amor por uma noite Foi pecado e foi a sorte Foi mentira, foi verdade Ai meu gavião Foi amor por uma noite Foi pecado, foi a sorte Foi mentira, foi verdade Segura o forró, moça Vai meu gavião Ai, ai Meu amigo pessoa, pastor Esse é o meu adestrado E meu policial de vergonha Chama a pessoa, velho Vem mais, põe de pé Ai, chama meu gavião, velho Eu não consigo te esquecer Me diz, por que que eu não consigo Só você pode responder O que que você fez comigo Será que esse amor Ficou e amarrou meu coração Foi trabalho, foi feitiço Só pode ter sido isso Não tem outra explicação É o TVT do gavião Diferente dos iguais, menino Eu não consigo te esquecer Me diz, por que que eu não consigo Só você pode responder O que que você fez comigo Será que esse amor Ficou e amarrou meu coração Foi trabalho, foi feitiço Só pode ter sido isso Não tem outra explicação Meu amigo Kiki Crisanto Lá no Piauí Tô sofrendo meu amor Se o remédio for você O que é que eu faço? Pobre do meu coração Pelo que vejo vai ganhar o marco a passo Só você pra me curar Só você pra me curar E dar alta pra esse coração Tô aqui a te esperar Pra mandar embora essa solidão Tô aqui a te esperar Pra mandar embora Com o Tom Kiki Valendo menino Chamando meu gavião E a menino bom Chão Te embora Se embora Aô, o TNT do gavião aí Garotinha, garotinha, há muito tempo Estou de olho no teu sorriso Tipa, quero, tipo, quero E não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha, há muito tempo Estou de olho no teu sorriso Tipa, quero, tipo, quero, tipo, quero E não consigo ficar contigo Uma volta, talvez, pela praça Um bate-papo no portão da sua casa Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Teu corpo me fascina, teu sorriso é lindo Tu só me dá desprezo e eu te dou carinho Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Segura que esse é o TNT do gavião Ah, bicho de rua Meu patrão carinho de Recife Esse é o homem O J.P. Ferola Pura gringo Esse aqui é furrou, bicho Furrou, velho Capricho no fôlego Capricho no fôlego Capricho no fôlego Ei, meu gavião reitor Gavião music Mais uma vez acordei e não vi você Minha cama está vazia Assim chegou mais um dia E eu aqui precisando de você Mais uma vez tão sozinho com a solidão Se repete dia a dia Se acaba a fantasia E é assim Vou vivendo de ilusão Quem nunca cantou isso aí não pode arar, hein? Haja coração pra aguentar Tanta solidão Tanta solidão Haja coração pra aguentar Tanta solidão Aguenta coração Ah, meu gavião Patrão de Valdo Niu Altos E as farmácias Salles Meu patrão Juvenal Motors Oi, Carlinho Juvenal Motors Avei Marcos Simão Eita, meu patrão César Carmo Anutenção Veicular Juvenal Motors Avei Marcos Ora o Diego Cabo Que gosta de forró Ai, meu gavião Que TV3 Esse papá E sete meses de prisão Na grata solidão É tão grande a minha dor E não há dinheiro que pague A distância da paixão É tão grande o meu amor E me ajoelhando a seus pés Te implorando pra voltar Te peço, meu amor, mais uma chance Eu quero o meu eu consertar Eu quero o meu eu consertar E na joelha das seus pés Te implorando pra voltar Te peço, meu amor, mais uma chance Eu quero o meu eu consertar Me tiro dessa prisão Me tiro dessa prisão Amor, me tiro dessa prisão A porta e o cadeado, amor Tá preso no meu coração Me tire dessa prisão, amor Me tiro dessa prisão A porta e o cadeado, amor Tá preso no meu coração Eita, que forrozão, meu gavião Sigo a passar em roda punch E o nome desse rite é rei das vaquejadas Meu vaqueiro, meu migolito, o potibó Paralicinha, quebração Vai, meu gavião Chega, amor Chama, meu gavião Simplesmente o metro e mais tocado do Brasil Sou vaqueiro nordestino, puxar boi é meu destino Sou rei das vaquejadas, puxo o boi desde menino Para meu patrão ali do potibó Cachaça e mulher bonita Eita, que é a perdição Valeu, boi Valeu, vaqueiro do calor da vaquejada Viu, povo brasileiro Eita, que é a perdição Claro music, sucesso 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 A maior casa de forró de Fortaleza do Brasil O Teco Mills também, meu amigo Márcio Maradão E o Renatão, e o Gavião Não sou raqueiro, mas gosto de vaquejado Rorró e cachaçado de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas sou doido por embalo, com a mulher na bagaceira Não sou raqueiro, mas gosto de vaquejado Rorró e cachaçado de uma mulher bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas sou doido por embalo, com a mulher na bagaceira Rorró e cachaçado de uma mulher bonequeira Que gosta de forrosa, sexta, sábado e domingo Eu estou sempre bebendo, todo dia eu tô querendo Uma mulher pra nós dançar, e é bom Uma mulher pra forrosa, uma mulher pra xodosar Uma mulher pra nós casar, sexta, sábado e domingo E segunda se separar Ai, 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 uma mulher pra forrosa, uma mulher pra xodosar Uma mulher pra nós casar, sexta, sábado e domingo E segunda se separar Ah, ai, meu gavião Gabriel Patrão de Vantani Ons Fabiano Simplifique Rumici Esse é o meu, esse é o meu gassor rico Ai, meu gavião Sabão e pão do Bimax Jair, o Miserri Adriano Toma É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro Vaqueiro é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba Que não pode deixar pra depois É o povo gritando, derruba Que não pode deixar pra depois É o cavalo que fica quieto Encostado no pé do morão Gritado, grita, puta, angedou Quero o rabo do touro na mão É o povo que grita contente Aplaudido da área, que bancada É assim que o Nordeste sorrir Quando anunciar vai ter vaquejado É assim que o Nordeste sorrir Quando anunciar vai ter vaquejado É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro Vaqueiro é o cavalo, é o boi É o povo gritando, derruba Que não pode deixar pra depois É o povo gritando, derruba É o cavalo, é o cavalo, é o povo gritando, derruba Que não pode deixar pra depois Aquejado é o encontro marcado Com os amigos no final de semana Reunido pra festa do outro Com o meu boi, namorado, uma cana O vaqueiro é uma grande família Quando é amigo, é amigo, fiel A nossa maior emoção É poder disputar o campeão Ganhar prêmios, taxas e troféus É poder disputar o campeão Ganhar prêmios, taxas e troféus Cotum, Figuinho, ai meu gavião Simão Meu patrão Juvenal Motors E o Autos, amigo de Valdo A Trindidão Simplifique sua vida Gabiano Simplifique Dona Rosione Chequides, Elton e Fagran Salmão e Polo e Max O Meta e Mais Tocado do Brasil Eu danço porra, rola, badaré de banhão Não me importo o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueça a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embala, eu quero é mais balançar Estou numa boa e vou voltar pra quebrar Tô de corda toda pra lá de Bagdá E nem a sua mão Princesa vem dançar Quero ver tristeza Vamos avançar Meu bem, a noite é nossa Até o sol raiar Tô doidão Tô que tô no meio do salão Tô doidão Tô que tô no meio do salão Ai, meu gavião Gavião Music A produtora dos arrastistas do século Chama, meu gavião Chama Meu patrão de Assis Vamos acessar Botou, cara Meu patrão Tiago Matos Tiago Rabel Quero abraço Mário Diego Quero abraço, meu irmão Mulher tem que ser bonita Robo está gostosa e pouco Seja loura ou morena Não tem nada sem coroa O filho é assim de bumbum Sendo na medida exata Digo assim, mas foi mulher É que nem a bichinha se rebolando Meu gavião Ei, tchaca, 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 tchaca Eita que forrosa, meu gavião Balança o fólinguinho, que nem eu me macho, que nem macho Mulher só presta se for boa, bonita e quente Quando for passar na rua chama a atenção da gente Quando for passar na rua chama a atenção da gente Pode ser loura, preta, branca, o que for E se for balta, baixinha, tanto faz O que interessa é o tamanho do volume Canto tá a partir da frente quanto tá a partir de trás O que interessa é o tamanho do volume Canto tá a partir da frente quanto tá a partir de trás Mulher só presta se for boa, bonita e quente Quando for passar na rua chama a atenção da gente Quando for passar na rua chama a atenção da gente Ai quem me dera uma dessa conquistar Saber que ela tem vontade de me ter Me ter de noite, me ter de dia Me ter de noite, me ter de dia Me ter de noite pela sua companhia Sabão e pó é Lumi Max Esse é do bom Meu amigo Jário Pizerra e Adriano Chama-lhe o gavião Balançado de ômiguinho Ah moleque bom É o TVT do gavião doido Oh trend doido Eu não sei vocês Mas isso é fato É o TVT do gavião E se tu ainda não aprendeu Escuta essa letra que talvez tô aprendo né Fazer o que não? Então vai meu gavião Chama Eu sei que Deus é bom O diabo do rolo e o bumbum Eu queria saber o que faço Pra agradar o mundo Se precisa burro e puta de faca ou não Se não deparar o meu espaço Na beira do abismo Para ver uma estátua na praça Ele era tão bom Eu queria saber dessa dor Que eu sinto por ela Por ela Porque eu sei que na vida enganada No braço de alguém Que não sabe dizer se um dia pulei a janela E andei apressado pensando que logo ele vem Ai meu gavião Na vida não levo nada Verdade do jeito que a vida vem Depois de deixar os olhos Ninguém é ninguém Se me vejo parado pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido que o povo tenha voz de Deus É que o homem às vezes se sente mais realizado Ao invés de dizer parabéns ele fala Meu amigo Thiago Motto Diego Rabeira Naquele abraço Saudade A vida não levo nada Do jeito que a vida vem Depois de deixar os olhos Meu amigo Césia é caro Manutenção veicular Mário Diego Naquele abraço Do jeito que a vida vem Depois de deixar os olhos Ai meu gavião Essa gavião music vai dar trabalho no meio do mundo Essa é a minha produtora do suspense Simbora meu gavião Vamos fingir que já nos conhecemos E não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira nessa noite Tentar aproveitar cada segundo E não me diga nada do que pensa Pense depois Seja feliz primeiro Invita um sonho Porque o mundo de mentira É mais bonito do que o verdadeiro Beijo em mim só um desconhecido Quem sabe até o seu amor preferido Eu quero ser o que você quiser Ai meu gavião Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Já amei e fui amado Saber do meu passado Saber do meu passado Não me pergunte nada Doutora Michelle Franz Ela que me deixa buditão Bem buditão de maribão Deu gol Ai meu gavião Eita que forrozão Ai meu gavião Segura meu gavião Eu fui o rei do barato Homem de mal intenção Jogar cálita e beber cana Era minha encenação Quando eu sentava no jogo Sentava de prevenção O ciclo revólveres Muita bala e um facão Já bebi uma cajasse Misturada com limão Jogava o chapéu pros olhos E misturava o carvão Roubava uma parte e duas Jogava outra no chão Botava outra no bolso Tava feito Bora doutor Aninha Meu patrão doutor Renan É o povo da minha foraíba Dá de monteiro Ai meu gavião Um parceiro outro dia Já me chamava atenção Que pra ver eu virava menos Me chamavam de ladrão Outro mais perto gritava Termine da discussão Segui o jogo de novo Vergonha não tinha não Quando a mãe se unia Não me restava o tostão Chegava em casa com sono Já dava outra explosão A mulher pedindo roubo Os filhos pedindo pão E eu não tinha pra dar Ai meu gavião Meu amigo Júnior do lugar de Piauí Acabam que gosta do forró Meu amigo Sanzinho Alves Lá no Arascandes Eita que forrozão Meu gabião Chama a rola Agora eu não posso Eita Cava a rola e forró Chama Minha vida inteira Desabando e você me torturando Sufocando meu viver Eu me lamentando dessa mágoa Como um rio que deságua Na represa do querer O tempo carregando a nossa história Nossa vida, nossa glória Nossa eterno padecer Quem suportaria tanta queixa Numa hora que se queixa Me ajeta pra não sofrer Não quero duvidar da minha vida Se Deus é quem decide o que fazer Deixa consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Deixa consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Só lembro do Assis Monteiro Velho pastorzão Respeito o legado do pastorzão Do Assis Monteiro Minha vida inteira Desabando e você me torturando Sufocando meu viver Eu me lamentando dessa mágoa Como um rio que deságua Na represa do querer O tempo carregando a nossa história Nossa vida, nossa glória Nossa eterno padecer Que suportaria tanta queixa Numa hora que se deixa Se Deus é quem decide o que fazer Deixa consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Deixa consultar meu coração Pra ver se ainda gosto de você Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL